Olá, amigos youtubers, tudo bom com vocês? Igo Silva na área, Canario CD, meus amigos, é um imenso falar pra vocês e é só alegria, galera, né? Chega de tristeza porque te falar pra você, né? É muito complexo aí, tem que viver um momento de alegria ali, senão o bicho pega, olha, né? Mas vamos lá então, galera, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da nossa criação, Canários, aquilo que nós amamos, o nosso hobby. Então, sabemos que na região metropolitana de BH está muito quente, galera. Aqui, 30 graus pra cima, o mineiro começa a ficar louco da cabeça. E o pior para os nossos Canários, né? Isso afeta eles, principalmente em questão de umidade do ar. Então, aqui, mais ou menos 2, 3 horas da tarde, está na faixa de 30%. E nós sabemos que o ideal é 50%, né? Até para o bem-estar das nossas aves e também naqueles momentos que antecedem a implosão dos ovos, né? Os filhotes estão pra nascer. Então, vendo vários amigos, vários comentários, várias questões a ser analisadas e a ser feitas, a gente pensa o seguinte, o que eu posso fazer? Se você está em casa na parte da tarde, você jogou uma aguinha no chão, talvez nas paredes, alguns borrifos até as gaiolas, ótimo. E para essas pessoas que não têm esse tempo? Aí fica meio complexo. Vou trazer uma dica pra vocês hoje pra ver se pode ajudar vocês em relação a isso aí. Digo pra vocês e afirmo pra vocês. Não quer dizer que vai dar certo. É uma possibilidade de ajudar você, canaricultor, beleza? Então, nós vamos conversando então e mostrar pra vocês aqui como está sendo feito esse processo aqui, beleza? Então, galera, só pra mostrar pra vocês aqui, né? O termo hidronômetro, né? Aquele que mede a umidade relativa do ar, né? Alguns falam estação. Olha só. O que está dando o meu canari? Olha só. Mesmo com um umidificador de ar, Olha só. Está dando 42% de umidade relativa do ar. E a temperatura 30 graus. Então, olha só, galera, meus amigos. Olha, já joguei uma água no chão pra dar uma umidificada no ar, né? Já joguei água nas paredes ali, só que já secou já também. Aqui nós vamos ter aqui um ventilador jogando pro alto, né? Pro teto ali. Tenho um umidificador de ar aqui, né? Pra ver se dá uma melhorada no clima aí e tudo aí. Mesmo assim, galera, é complexo ainda. É paliativo. Então, olha só que interessante, né? Que um amigo passou aí e falou pra mim. E eu estou colocando aqui, estou fazendo essa experiência. E acredito que em alguns lugares, regiões muito quente, com baixa umidade, esse processo vai estar ajudando. Eu vou filmar mais perto aqui pra vocês verem como que está esse ninho aqui, ó. Vou focar aqui. Focou, beleza. Não sei se vocês perceberam algo diferente abaixo desse ninho. Olha só que interessante, galera. Sabe o que é isso aí? Simplesmente uma banheirinha, uma tigelinha que eu tenho aqui. E eu coloquei abaixo do ninho, com um pouquinho de água. Exatamente só pra umidificar. Essa água não encosta no ninho, tá, galera? Essa água não encosta no ninho. Só está abaixo um pouquinho ali. Pra manter, né, umidificado o ambiente ali, aonde está o ninho, tá? O ninho está um pouquinho acima. Então, super tranquilo. É uma tentativa para que possam umidificar os nossos ovos e ajudar na inclusão dos ovos, beleza? É uma dica simples que talvez pode estar ajudando você criador aí. Belezinha, hein, galera? Então, vamos lá, então, meus amigos. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu estou fazendo esse processo aqui, tá? Só pra vocês entenderem lá o que acontece, tá? Ó, nós temos um ninho, um suporte, encaixadinho, tá na gaiola, não tá? Essa tigelinha que eu arrumei aqui, ó, ela simplesmente, galera, vai ficar só com apoiozinha aqui, ó. Não encosta não, tá? Lá está assim, ó. Parece que está encostado, mas não está não. E qual é a medida de água aí, Igor? Pouquinha coisa, tá? Não precisa ser muita coisa, não. Ah, o meu ninho está lá no alto. Você pode colocar também, né? Deixa lá de baixo, dá um pouquinho lá. Aí algumas pessoas vão falar assim, Mas a canária pode tomar banho e ir lá e molhar os ovos. Eu tive uma conversa ontem com um amigo meu, ele é criador de pássaros silvestres, né? Mas é o seguinte, galera, o que acontece? Muitas das vezes, nós temos que comparar, sim, a nossa criação com os pássaros que vivem na natureza. Em algumas situações, não podemos levar ao extremo, que são situações totalmente diferentes. Então, vamos lá. O pássaro que está na floresta lá, está na mata, ele está chocando. De noite, nós sabemos que temos o quê? A neblina, o orvalho, o sereno, né? Que cai em volta da fêmea, né? Que está ali, e em volta do ninho. Ou seja, daquela umidade boa, né? Em relação à inclusão dos ovos dos pássaros. Então, a gente tenta melhorar essa situação para os nossos pássaros. Não quer dizer que vai dar certo, que vai ser a solução dos seus problemas. Mas é uma tentativa, tá ok? Ah, preciso encher isso aqui de água? Não, galera, preciso encher não. Aqui, ó. Só para vocês terem noção aqui, ó. Tá vendo aqui? Não deu nem meio copo de água, ó. Coloquei, tá? Isso aqui é uma tigelinha que eu arrumei. Pode ser qualquer uma que você quiser, de plástico. O que você acha melhor para você, que adapte ao seu ninho aí, na sua criação, ó. E vai ficar assim na gaiola. Ah, quando eu posso fazer isso? Talvez seja interessante, depois do sétimo dia, que você olhou com os ovos tão galados, certinho, bonitinho. Pode deixar ali. Não precisa ficar trocando água todo dia. E aí, pessoal, é o seguinte. Se os filhotes nasceram, posso deixar? Pode. Quer trocar água uma vez ali? Pode trocar em sete dias, para não ter problema. Alguns vão falar ali, risco de dengue, chikungunya, né? Você pode trocar, não tem problema nenhum, não. Então, a questão que eu falo de não ficar trocando todo dia, é para você não estressar a ave, tá? Mas não é necessário trocar. Se quiser trocar, troque, fique à vontade. Nascer os filhotes, pode deixar. Se quiser deixar em relação à umidade do ar, pode deixar, fique à vontade. Ou seja, é um auxílio. Você está ajudando naquele momento crítico, que os filhotes acabaram de nascer, tá ok? E no momento crítico, que antecede a quê? A inclusão dos ovos, tá ok? Ou seja, se tiver uma umidade melhor, é mais fácil para aquele pássaro romper a casca do ovo e sair ali, tá ok? Então, tá aí, tá galera? Uma super dica para vocês. Fiquem atentos, que pode estar ajudando vocês aí na reprodução dos seus canários, beleza? Galera, muito obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço para todos. Até a próxima. Tchau. Fui! Tchau.